Queremos ver É para a nossa terra querida Que cantamos todos numa só voz O rabo de peixe morou dentro de nós Rabo de peixe, oh vila querida Tens no mar o peixinho para nos dar a vida Rabo de peixe, não há outro igual Tens a maior fértil de Portugal Foi quem achou a metade do peixinho Escondido naquela pedra perdida E a metade foi a parte do rabinho Que deu o nome à nossa fraquecia Falar de nós é coisa que eu não deixo Falar de mim não deixo ninguém falar O rabo de peixe faz a gente o sustentar Rabo de peixe, oh vila querida Tens no mar o peixinho para nos dar a vida Rabo de peixe, não há outro igual Tens a maior fértil de Portugal Rabo de peixe, oh vila querida Tens no mar o peixinho para nos dar a vida Rabo de peixe, não há outro igual Tens a maior fértil de Portugal Rabo de peixe, oh vila querida Tens no mar o peixinho para nos dar a vida Rabo de peixe, não há outro igual Tens a maior fértil de Portugal